olá galera seja muito bem vindos ao canal lucar news e vamos para mais uma notícia do dia como já é de costume cada participante que é eliminado do big brother faz um lindo ensaio fotográfico e o tema escolhido por hannah foi o veganismo e sobre esse tema ela declara dizendo parece uma coisa muito individual mas na verdade mudou o jeito de me relacionar com o mundo quando você vai para o veganismo você deixa de se colocar acima da cadeia e desce para o nível de todos os outros seres terrestres que compartilham o planeta com a gente não é uma luta só animal mas também humano confira todas as fotos e deixe nos comentários sua opinião galera Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri